Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro está em São Paulo nesta terça-feira, onde cumpre uma agenda com o governador do Estado e empresários. Quem traz os detalhes da capital paulista é o repórter Ricardo Ferraz. O presidente da República, Jair Bolsonaro, já está em São Paulo. Logo na chegada, na base aérea do aeroporto de Congonhas, ele se encontrou com o governador do Estado, João Dória, para discutir os rumos da reforma da Previdência e também o apoio de estados e municípios na proposta de emenda constitucional que tramita pelo Congresso Nacional. Depois, o presidente segue aqui para a sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, onde se reúne com empresários e recebe a medalha do mérito da Ordem Industrial, a maior honraria concedida pela Fiesp. À noite, o presidente Jair Bolsonaro, que está na companhia do ministro da Economia, Paulo Guedes, tem um compromisso, um jantar na casa do presidente da Fiesp, Paulo Skaff, com 50 empresários. De São Paulo, Ricardo Ferraz para o Governo Agora. E antes de seguir para São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro participou aqui em Brasília da cerimônia em comemoração aos 154 anos da Batalha do Riachuelo. A Batalha Naval do Riachuelo ocorreu em 11 de junho de 1865, num afluente do Rio Paraná, na Argentina, e foi desencadeada por causa de interesses políticos e econômicos. O Paraguai queria controlar os rios da Bacia do Prata, via estratégica de mercadorias para o Atlântico. Essa batalha naval foi considerada decisiva para a vitória da Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai, o maior conflito armado já ocorrido na América do Sul. Esse momento histórico é celebrado todos os anos pela Marinha e hoje contou com a presença do presidente. Jair Bolsonaro chegou ao grupamento de fuzileiros navais de lancha, acompanhado do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A maioria dos ministros de Estado participou da solenidade. Como no passado, nossos marinheiros e fuzileiros, servidores civis, heróis de sempre, continuam trabalhando diuturnamente para defender os interesses do nosso país. Durante o evento, também aconteceu a imposição das condecorações da Ordem do Mérito Naval a 180 militares e civis. E nós ficamos por aqui. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Uma boa tarde para você e até a próxima edição. Acompanhe a gente também. Legenda Adriana Zanotto